Você está no canal Papo Brabo, é importante que você verifique os links da descrição e se inscreva também nos canais oficiais, assim todo mundo sai ganhando, né? Além disso, você pode sugerir convidados por lá, porque aqui no máximo é eu que vou ler, viu? Não me esqueça de conferir também os outros vídeos que saíram hoje, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo? Pô, eu falei que, quando eu falei que tu vinha, todo mundo, caralho, esse filho da hora, aí todo mundo falava a mesma coisa, e a Maria Joaquim? Mano, essas são as perguntas que eu mais recebi, e a Maria Joaquim? E o Silvio Santos, ele é doidão mesmo? Você já chegou a ficar com a Larissa Manoela na vida real? Não cheguei, mano. Pô, tu tá pensando aqui de novo, tá ligado? Acabou de fazer o que tá aí, calma. Então, mas eu quero responder, é que o povo pergunta pra ele, né? Todo mundo pergunta isso, aqui é o momento de ele responder pra todo mundo, porra, isso é um podcast, porra, serve pra isso, pra tirar dúvida do povo, desgraça. E a Maísa, você pergunta? Calma aí, calma, calma, calma. Já chegou a, bom, tira a dúvida, já chegou a pegar a Larissa Manoela na vida real? Corte. Já chegou? Mano, não cheguei. Já tentou? Não tentei. Já achou que teve possibilidade? Não, não achei. Ah, essa é a última aí. Não? Tô bem ousada. E a Maísa? Também não, mano, porque tipo assim, como a gente cresceu junto, é muito difícil você ter essa maldade. Lá onde eu nasci, até homem crescendo junto, amigo com homem, se moscasse na reta. Você viu que eu não falasse? Não, pode parar. Se moscasse na reta. Se já olhasse torto, pai. E mijasse fora da curva. Não, mano, não. Você nunca teve a maldade, então, com nenhuma das duas? Não, porque a gente cresceu juntasso mesmo, então não tinha essa relação de caraca. Não tinha essa maldade. Tá vendo, Nicolas? Preta atenção aí, hein? É suave. E o Cirilo nem é de sangue, pô. Ninguém vai entender. Mano, o que é isso, pai? A gente tem um amigo aí que... Só por Deus. É, só por Deus. Então você nunca teve a maldade. Raspa canela. Não, raspa canela tava suave. A gente ainda dá um jeito de defender. Nossa. Não tem como defender o que ele faz. Aí, Nicolas, se você está assistindo isso, mano... Nossa, ele tá aqui, porra, mano. Nossa, mano, achei que vocês estavam mandando uma mensagem pra ele. Nossa, que macarrãozinho gostoso. Não, depois eu vou querer saber qual que foi, mano. Depois eu quero saber... Ai, que slime imaginado eu já. Pera aí, porra. Porra, para aí, parou. Mano, eu só tava ligando que ele tava aqui, mano. Mano, os caras não vai, tá lançando essa aqui, mano. Ah, é assim que funciona, mano. Caralho, minha barriga tá tomando. É um podcast mais sem rumo, mano. De todos, cara. Ah, Dilma, sem rumo demais. Então, pra finalizar, você nunca teve essa maldade com essa menina, né? Tipo, de querer par... Mano, do carrossel não, porque a gente... Você nunca chegou a pegar numa... Pera aí, porra. A gente, o cara concluiu o bagulho aqui, hein, porra. Mas pra confirmar aqui, já vai isso. Não. Ele vai lançar seis cortes, como é o meu assunto. Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até cinco cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal. Assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo!